Fala ai galera, eu sou o Anderson Marques do canal Politicamente Incorreto E acabou de chegar aqui no meu Whatsapp a atualização infame do Whatsapp com os status e piriri pororó Que acaba com a guia de contato, certo? Só que o seguinte gente, o pessoal tá aí reclamando que não consegue acessar os contatos Deixa eu explicar rapidinho aqui A lista de contatos ainda tá aqui, só que ela só pode ser acessada do modo antigo, de antes dessas guias aqui Onde é? É bem aqui ó, clicou aqui ó, bem aqui em cima Ele te dá teus contatos aqui, tudo direitinho como antigamente Entendeu? Só clicou aqui ó Viu? Ele dá os contatos novamente Repetindo uma vez, ó, entre a lupa e os três pontinhos aqui ó Nessa anotação Aparece os contatos normalmente Espero ter ajudado a isso Se gostou do vídeo, clique em gostei, aproveita e se inscreve no canal, falou? Até a próxima Então, vamos lá Sim E aí